Olá, está começando mais um Câmara Entrevista e o programa de hoje é um programa especial dedicado às mulheres. Hoje falaremos sobre os direitos das mulheres e para isso estamos recebendo aqui nos nossos estúdios duas advogadas que são a presidente do Conselho Municipal da Mulher e a secretária desse mesmo Conselho, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje conosco, prestando esses esclarecimentos sobre o funcionamento do Conselho e também sobre outros temas relacionados aos direitos da mulher. Rosane, obrigada então pela tua presença. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Muito obrigada pela oportunidade de a gente poder dar a conhecer o nosso Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Elisabeth, obrigada também. Boa tarde e estamos à disposição para poder resolver qualquer assunto sobre os direitos da mulher. Que bacana vocês estarem aqui hoje conosco. Então, assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ele foi instituído por lei lá em 88, né? E foi unificado em... e a lei que unifica ele foi lá de 2011. Isso. Então, assim, quais são as competências desse Conselho, Rosane? O Conselho, com as competências, ele foi criado assim como um órgão de assessoria, uma entidade de assessoria, né? Do Executivo Municipal. E ele é uma entidade, assim, que faz aquela conversa, aquela intermediação entre sociedade e Executivo, né? Então, as atribuições desse Conselho, o que compete ele? Formular políticas públicas referentes aos direitos das mulheres, aos direitos, políticas públicas em estudos, debates e fiscalizar. Ações. Fiscalizar a atuação, sabe, dessas políticas. Acho que a Elisabeth pode até complementar. São medidas e ações que a gente procura para promover as garantias da mulher, né? Então, a gente está sempre nessa... tentando, através das assessorias e de encontros, promover essa integração, né? E quais seriam essas garantias que a senhora cita? Nós temos desenvolvimento de projetos, de debates, pesquisas relativas às condições da mulher, buscando sempre combater a discriminação, principalmente, né? E que atinjam as discriminações que atingem a mulher e ampliar os direitos da mulher. Essas competências, né? Dentro das garantias, a gente elenca, assim, ó, a garantia à vida, principal. A ONU mesmo, ela elenca, assim, ó, 12 direitos essenciais, são os direitos da mulher. Que seriam aqueles direitos, assim, ó, a vida, direito à proteção, direito à liberdade, a liberdade de ação, direito a resolver sobre o próprio corpo, por exemplo, direito a decidir se sobre o aborto ou não. Nós temos ainda o direito à privacidade, direito à saúde e proteção. Então, são inúmeros, são 12 direitos elencados pela ONU, mas existem vários outros direitos, né? Que a Comissão da Mulher tem o dever de proteger, de promover essa informação e proteger. Certo. E de que forma se dá a atuação do Conselho? A atuação do Conselho? Bom, o Conselho, acho que mais ou menos, até a doutora Elisabeth já falou, ele atua, assim, através de debates. Ele tenta fazer aquela intermediação entre sociedade, entre a comunidade e o executivo. E aí ele levanta questões, ele pesquisa, ele fiscaliza e cria esses debates entre as diversas esferas, assim, tanto municipal, estadual, federal e as diversas entidades da sociedade para que se proponham ações de proteção a essa mulher, de proteção às desigualdades, de promoção à esfera de trabalho, à segurança. Então, seria mais ou menos, assim, sabe, nesse aspecto, nesse âmbito. Ele é muito amplo, extremamente amplo, né? Sim. A Elisabeth está um pouco mais tempo no Conselho, há três anos. Há três anos. Qual a sua motivação para entrar no Conselho? Olha, também, assim, a gente visa, se querer auxiliar, se querer ajudar, porque a gente sempre tem uma visão diferente, né? Das pessoas que a gente quer, a gente vê acontecimentos, as pessoas sofrendo por a falta de proteção, falta de, até de embasamento. Então, como a gente é advogado, a gente vê que o que falta mesmo é o conhecimento, é o estudo, a formação das pessoas para poderem ajudar. E o Conselho, ele foi criado, né, em 1988, através das mulheres, da sociedade, e que a casa de aconchego foi criação do Conselho. Ninguém sabe isso. Então, a mulher sofre violência no lar, ela tem um lugar para ir. Quem criou? O Conselho. Então, isso aí é uma das atividades do Conselho, é proteger a mulher. Certo. Convém falar um pouquinho sobre essa casa do aconchego, como é que funciona? Ah, é através da delegacia da mulher. Então, quando ela... Ela é que encaminha. Quando a mulher chega lá com... que sofreu alguma violência, aí ela tem que ser retirada da casa para evitar outra violência, ela tem a casa do Conselho e que pode levar as crianças, né? Sim. Também. É muito importante, né, ter esse espaço de acolhimento. Então, agora ficamos sabendo que foi criação do Conselho. Do Conselho. Foi criação do Conselho, entre outras, né? O Conselho também tem outras atividades de atendimento nas comunidades, nas vilas, nas escolas, nos clubes de mães, que fazem parte do Conselho. Certo. E, Rosane, tu assumiu a presidência do Conselho recentemente, né? Agora em janeiro? Oi? Em janeiro, oficialmente. Em novembro, eu assumi a princípio interinamente, que era a doutora Bianca Bubo, os representantes da UAB. Ela teve que se afastar. Aí eu fui indicada, né, solicitada pela UAB que assumisse. Aí depois nós convocamos uma assembleia, né, ordinária para fazer a eleição. Aí nós fomos eleitas dia 19 de dezembro, né? Houve a última assembleia ordinária do ano. Aí nós elegemos uma nova diretoria, da qual eu faço parte, eu sou a presidente. A Cirlei, que representa as mulheres de Axé, as mulheres negras da sociedade, é a nossa vice-presidente. A Elisabeth Maza é a secretária-geral. E a Cristiane, da Casa Conchego, assistente social da Casa Conchego, é a nossa secretária. Bacana. E para ti, qual foi a motivação para entrar, para assumir essa presidência, para estar à frente desse conselho? Bom, nós já fazíamos, como eu faço parte da UAB, eu sou advogada, pela camiseta aqui, eu já faço parte da Comissão da Mulher Advogada, nos últimos dois anos. E nós fazíamos realmente um trabalho muito bom, muito efetivo na Comissão da Mulher Advogada. Então, aos poucos, a gente já foi se envolvendo com o conselho. Depois, a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada era a presidente do conselho. Aí, quando se afastou, me convidou. Então, eu já me sentia praticamente inserida e motivada para lutar pelos direitos das mulheres. Você já trabalhava, de alguma forma, com a causa da mulher antes? Já na Comissão da Mulher Advogada e também advogo na área de família. Então, a gente já tem uma certa vivência, uma certa proximidade com a causa. O conselho é formado por diversas representatividades. Como é que você dá essa composição? Isso foi por decreto, foi por portaria do governo, da administração, que foram nomeadas, são 11 entidades. Eu vou dizer, porque eu não sei, assim, o representante do Poder Executivo, o representante do Sindicato das Trabalhadoras Rurais, a Delegacia da Mulher, a Casa da Amizade, a Associação de Proteção e Defesa do Consumidor, a OAB, a representação da Sociedade Afro-Brasileira Resistência e Força, o representante do Conselho de Mães, a Liga de Combate ao Câncer, o Rotary Clube Santa Maria e Membuí e o Lions Clube Santa Maria e Medianeira. São essas 11 entidades. E, assim, a gente tem um projeto de lei que a gente encaminhou para ver se amplia esse número de entidades para 22. E hoje essas 11 entidades estão com os cargos completos? Vocês já estão com a equipe completa para o trabalho? Isso tem sido, assim, uma lacuna que nós enfrentamos ainda, pelo menos eu percebo desde o final do ano, quando eu assumi o Conselho, nós estamos com dificuldades de reunir essas 11 mulheres. São 11 entidades que teriam, cada uma teria que indicar uma conselheira, uma titular e uma suplente. E tem entidades que, embora às vezes demandadas ainda, três ou quatro entidades que não comparecem. Então, nós temos dificuldades, nós vamos precisar fazer um trabalho, assim, de... Concentração. É um trabalho de dedicação, de busca, através de e-mail, de WhatsApp, de visitas, de ofício. A gente está tentando de tudo para tentar resgatar para que essas entidades participem, que realmente tentar levar, assim, a importância, destacar a importância do Conselho e da participação da sociedade. Que isso é algo que nós temos ainda que trabalhar bastante. E essa ampliação é importante por quê? Essa ampliação, nós entendemos que isso vai dar mais força ao Conselho, mais poder, uma participação maior de entidades interessadas na causa da mulher, de entidades sensíveis à causa da mulher, que não estão contempladas na lei. Então, a gente entende que realmente precisamos dessa ampliação. Aí, o Conselho, ele vai conseguir se manifestar bem mais. É. Como, por exemplo, a delegacia da mulher. Então, a gente tem paralelo para convidar também a Brigada Militar, que também atua na... É, a delegacia já passou. Que tem a lei da Maria da Penha, né? Eles têm lá uma... Também uma organização da lei da Maria da Penha, né? Essa lacuna, assim, eu percebo, acho que é um olhar nosso, dessa nova diretoria, né? As entidades universitárias, não existe nenhuma universidade fazendo parte. Nós temos o UFSM, Unifra, Fadisma, inúmeras aqui na cidade. E eu acho, assim, de extrema importância, porque eles têm núcleos de estudos. Eu sei que a Fadisma tem, a Unifra, a UFSM, núcleos de estudos dessa causa da mulher contra a violência. E não existe uma participação, não existe, ainda, sabe, uma cadeira disponível a essas entidades. Com certeza, iriam contribuir muito, né? Porque estão lá na pesquisa, dia a dia, pesquisando o tema da mulher, feminicídio. É, de vez em quando nós vamos fazer, assim, buscas e pesquisas, a gente vê, assim, inúmeros artigos e pesquisas científicas muito boas, feitas e efetuadas aqui na nossa cidade, publicadas fora e sem conhecimento, sem essa divulgação e essa colaboração que pode trazer o Conselho, né? Sim. Esse é um ponto que vocês gostariam que fosse revisto na lei, né? O ponto da ampliação do número de representatividade dentro do Conselho. Mais algum ponto vocês gostariam que fosse revisto, já que essa lei, ela foi editada lá em 2011, já se avançou muito de lá para cá? Eu acho, assim, que a gente tem que verificar também, à medida que for reformular a lei, também nós temos que reformular alguns detalhes no regimento. Também quanto a essa participação, por exemplo, quanto a não presença, a não atuação das entidades, eu acho que nós temos que colocar, assim, pontuar melhor ali no regimento essa questão que eu até sugeriria, assim, que fosse feito editais, editais para chamar entidades da cidade que houvesse interesse, que fossem sensíveis à causa da mulher. Então, abrir o edital, aí colocava especificidades, assim, bem de acordo com a situação, com os direitos da mulher, eu acho que seria, assim, daria uma amplidão maior. Então, são esses detalhes, assim, principais que nós queremos alterar na lei. E hoje, onde é que funciona a sede do conselho? A sede do conselho, nós temos na Casa dos Conselhos, fiquei em frente à Câmara Municipal, acho que no prédio acima do Ministério, né, Ministério do Trabalho? Sim, precisa de trabalho aqui. Eu ainda não conheço muito bem, porque eu não sou da cidade, estou me adaptando ainda, né? E nós temos ali a Casa dos Conselhos, onde funciona o Condim, o Condica, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, o Condim é o das Mulheres, e o Conselho do Idoso. E aí existem duas funcionárias ali, a Sandra e a Joyce, que são excelentes, são maravilhosas, duas funcionárias da administração municipal, que elas são cedidas para colaborar, para atender os conselhos. E as reuniões acontecem aqui na Câmara de Vereadores? No plenarinho, na Câmara de Vereadores, todas as, a terceira, quarta-feira do mês. Isso, no plenarinho, às 14 horas. E é aberto ao público? Como é que funciona? Nós também gostaríamos de fazer essa colocação. É aberto ao público, gostaríamos de convidar todas as mulheres da sociedade, e também, não necessariamente só as mulheres, até os homens também, e as entidades que se sintam sensíveis à causa, que elas venham assistir às reuniões, que elas colaborem, que toda a comunidade, toda a sociedade terá voz, que elas tragam as suas contribuições, tragam as suas colocações, serão todos bem-vindos ao Conselho. Toda quarta-feira, aliás, terceira, quarta-feira, às 14 horas, no plenarinho. Já aconteceram algumas reuniões, então, nesse início de ano? Já foram definidas algumas ações, alguns planejamentos? Já. A gente está estudando a nossa atuação para o ano de 2019. Agora, nós vamos em ação conjunta com a Câmara de Vereadores, e a gente vai fazer um, no dia 8, no Dia da Mulher, Internacional da Mulher, a gente vai fazer com a Câmara de Vereadores. A Câmara vai se propôs a nos auxiliar e a gente aceitou, porque, como a gente está começando a nova diretoria, a gente ainda não tem, é melhor assim, o respaldo mais... Para março, na nossa próxima reunião, que vai ser dia 20 de março, nós já pretendemos já colocar, começar a escrever, colocar no papel o nosso plano de ação. Que em algumas reuniões já de dezembro, nós fizemos algumas reuniões extras em janeiro, devido à necessidade e o tempo corrido, né? Então, em janeiro, nós fizemos uma reunião dia 31 de janeiro, em fevereiro, nós fizemos uma outra, 6 de fevereiro, foram extras, já para começar esse planejamento. Então, nós vamos realmente colocar no papel, agora em março, as ações que nós pretendemos. E a nossa missão, assim, pontual, é difundir os direitos da mulher. Nós pretendemos fazer uma busca, assim, fazer uma difusão maior na mídia, nas associações de bairro, nas escolas, da missão do conselho, que é informar e alertar as mulheres que elas não estão sozinhas em situação de violência, que existe uma rede de proteção na nossa cidade, existem entidades apoiadoras e que elas realmente são efetivas e estão funcionando. E que a gente percebe, assim, que em muitos locais as mulheres não têm esse conhecimento, não têm esse acesso. E a violência, ela perpassa desde as camadas mais humildes, as camadas mais pobres, até as camadas mais altas da sociedade. E todas têm que ter acesso a isso aí. Nós entendemos, assim, que a ação principal do conselho passa principalmente pela prevenção e pela educação. Tem que ser informativa e educativa. Certo. Rosane, nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos no próximo bloco, falando sobre a violência contra a mulher e os direitos da mulher também. Não sai daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre os direitos das mulheres. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, qual a importância de hoje em dia a mulher estar informada para saber daquilo que ela tem realmente o direito? Às vezes, a pessoa sabe que tem o direito, mas não tem o acesso àquele direito. Como é que funciona isso? A gente percebe, assim, pelos dados. Ontem mesmo eu estava assistindo a reportagem da Datafolha, que estava passando na TV Câmara, uma reportagem lá, um programa feito em Brasília. Eles estavam comunicando e relatando, revelando que 52% das mulheres agredidas, pessoal, olha o percentual de 100 mulheres, cada 100 mulheres agredidas, 52% não denuncia, não busca ajuda. Então, nisso aí que a gente percebe, assim, a importância principal que a nossa missão é informar, divulgar e educar. Que não basta, assim, e nisso a gente inclui, inclusive, não só as mulheres, também os homens. Porque não basta punir, muito embora, assim, exista, por exemplo, a Lei Maria da Penha e a do feminicídio, que foi um grande avanço na causa da mulher, que são extremamente importantes no aspecto punitivo da questão, mas a gente percebe, assim, que não basta punir, é necessário tu informar e educar, educar as famílias, educar as crianças desde a mais terra idade. Então, e aí nós percebemos também que a mulher, quando ela se empodera, que a mulher tem um trabalho, ela desenvolve, tem maior dignidade. E é esta mulher, quando ela sai de casa, ela sai daquele convívio interno, que ela sai para fora, ela convive com outras colegas, outras pessoas, ela adquire mais informação. Esta mulher não está mais tão sujeita à violência, ou mesmo se estiver sujeita, ela tem mecanismos de reação, ela busca mais, ela reage, ela denuncia. Então, é nesse aspecto, assim, que a gente vê essa importância, sabe? Elisabeth, tu acredita que a gente evoluiu na questão dos direitos e a mulher está buscando mais os seus direitos? Está, está buscando, sim, porque a mulher agora, ela não apanha calada, ela busca, assim, o conhecimento sobre o seu direito, ela tem direito, ela sabe que ela tem direito à vida, que ela tem direito à liberdade, que ela tem direito a participar da sociedade. Hoje, ela sabe disso. Antigamente, não. O marido dizia, eu vou sair e você fica em casa, e ela ficava, né? Então, eu acho que houve um avanço muito grande. E, a partir de todas essas leis, tanto assim, a Maria da Penha, que é um exemplo, porque era uma mulher, não era uma pessoa obscura, ela era esclarecida, era enfermeira, se não me engano, né? E, no entanto, ela foi preciso dar um estalo para, de repente, ela, não, mas eu não posso ficar apanhando calada, né? Então, eu acho que a gente evoluiu muito, assim, não é? Desde o... E tem uma contradição, um pouco, que eu vejo aí. Ao mesmo tempo que nós, mulheres, evoluímos, conquistamos lugar no mercado de trabalho, estamos intelectualmente bem mais preparadas, aumenta os casos de feminicídio no país. Por que vocês acham que isso acontece? Ontem, eu estava verificando essa reportagem da Datafolha, que eu te falei, que eu estava observando, e aí, fazendo uma reflexão. Segundo os estudiosos, na realidade, eu acho que não acho, não é que tenha exatamente aumentado os casos de feminicídio, aumentaram foram as denúncias. A mulher tem se empoderado mais, ela tem se informado mais, então, isso tem vindo mais à tona, tem sido, assim, sabe, mais visto pela mídia e pela sociedade. Eu até acho que esses casos de feminicídio aconteciam muito mais anteriormente, só que antes ficavam abafados, sobre os cursos, não eram denunciados, não eram revelados. Agora, como eles estão tendo mais visibilidade, por isso que realmente a gente vê aqueles dados estatísticos, assim, aumentou tanto por cento, 50%, 20%, uma Datafolha até revelou, assim, por exemplo, que os grupos mais vulneráveis seriam as mulheres entre 16 e 24 anos, e que no Brasil, ano passado, cerca de 27% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência. Quer dizer que 536 mulheres foram agredidas por hora no país. Ou então, nove mulheres importunadas por minuto. Mas, então, voltando assim, relembrando essa situação, acontece isso porque realmente agora elas estão indo fazer a denúncia, elas estão se manifestando, as famílias estão buscando, até os próprios vizinhos, os próprios amigos, colegas, estão colaborando, a própria sociedade está voltando o olhar para este lado. Inclusive, assim, um dos pontos dos conselhos, nosso conselho, o conselho da mulher, é chegar nas comunidades, ir nas escolas, porque a educação e esse respeito tem que começar lá naquela criança. Então, qual é o meio de tu atingir a criança? É através da mãe, tu faz o conselho da mãe, reúne e vão ensinando que as mulheres é um ser igual ao homem. Não precisa apanhar para aprender, né? Então, e as crianças, elas já sofrem isso, as crianças são os que mais sofrem com esse tipo de violência, né? Então, uma das finalidades do conselho é chegar nessas comunidades, fazer reuniões nas escolas, nas comunidades, nas igrejas, para a gente poder atingir o nosso objetivo. Sim. A senhora falava das crianças que veem a violência dentro de casa. Dentro de casa. O que caracteriza a violência doméstica? A violência doméstica, quando a gente fala em violência, a gente entende assim, que é tudo aquilo que causar sofrimento à mulher pela própria condição dela de ser mulher. Então, a violência doméstica pode ser caracterizada por humilhações, xingões, não necessariamente a violência física, não precisa ser a física e a sexual. Pode ser a violência patrimonial, a violência sutil, que é aquela violência moral. Por exemplo, assim, a gente até acha, às vezes, até meio engraçado, mas é triste a circunstância. Aquela, o marido chega em casa todo dia e olha para a mulher e diz, ah, tu é uma vaca, tu tá gorda que nem uma porca. Sabe? Tudo isso são tipos de violência. Isso que afeta o psicológico da pessoa, afeta a esfera moral dela, a esfera íntima. Isso tudo abala a dignidade da pessoa. Então, tudo isso são violências. Existem diversas formas de violência sutis, às vezes, acontecendo bem próximo e pela própria cultura, pela própria condição cultural, pela construção social que a gente tem, as pessoas não percebem, ah, não, ele é machista assim mesmo, machismo é assim, o meu pai era assim, meu avô era assim, e aí fico tentando reproduzir essas circunstâncias. Sim, são circunstâncias que nós não podemos mais aceitar. Não podemos mais aceitar, não podemos mais compactuar, a sociedade toda tem que todo mundo se mobilizar. E aí o que a gente deixa claro, por exemplo, quando o Conselho debate, auxilia, luta pelos direitos da mulher, não é uma questão assim, sabe, negativa, não o homem, afastar o homem, punir, etc. Não, o que chama a atenção é a igualdade. Tá chamando, tá apelando para que exista igualdade de direitos, igualdade de condições em todos os aspectos. Falar um pouquinho, falou um pouquinho sobre autoestima também, né? Quando a mulher, ela é abalada moralmente, ela abala só autoestima. O Conselho tem alguma ação que promova, de alguma forma, a autoestima da mulher? Só através de reuniões, a gente faz as reuniões, porque nós não temos, assim, no Conselho, não tem um psicólogo. Não, mas o Conselho, ele indica, ele encaminha, assim, para os CRAs, a gente vê, entre as nossas ações, assim, nós temos uma, que seria capacitar cada vez mais esses variados profissionais. Por exemplo, nos CRAs, aqui em Santa Maria, nós temos três CRAs, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Existe um CRAs em Camobi, existe um CRAs na Santa Flora e um CRAs na Santa Marta, ou Nova Santa Marta, alguma coisa assim. Esses CRAs, eles proporcionam um atendimento, assim, sistematizado à família. E aí, as mulheres, normalmente, são encaminhadas, as mulheres vítimas de violência, para lá. Aí lá, eles têm psicólogos, assistência social, médica, ginecologista, etc. Toda essa rede, esse amparo. Então, a gente pretende, assim, capacitar cada vez mais isso, inclusive os atendimentos nas delegacias de polícia, brigada, para que a mulher possa ser atendida, assim, de uma forma respeitosa, sem preconceito, que isso é muito importante. E as comunidades também, desculpe, as comunidades também têm profissionalizantes, cursos que dão... empoderam a mulher. Para as mulheres, assim, capacitam para fazer essas padarias, faz doceria, essas confeitaria, tudo, em geral, nas comunidades, eles têm. Então, a gente encaminha a mulher, porque, às vezes, ela precisa, ela deve ter uma visão diferente da vida dela. A gente já pretende, agora, a partir de março, por exemplo, ampliar esses espaços de discussão, por exemplo, não ficar só no conselho falando, nós já pretendemos, a partir de março, fazer uma ação, uma ação, assim, de visita, de conversa, de roda de conversa, na CEL, acho que na Nova Santa Marta, se não me engano, no Cras da Nova Santa Marta, vai ser o primeiro local que nós vamos começar a fazer essa ação de roda de conversa com a mulher, para informar, para auxiliar, e para expandir essa rede de proteção, que o que é muito importante em cada município é que exista uma rede de proteção à mulher, e essa rede, então, seria, congrega o que? Aqui em Santa Maria, nós teremos a Delegacia da Mulher, especializada, a Brigada faz parte, os Cras fazem parte, inclusive o USMI, ele tem um setor de atendimento, assim, eu ainda não pude, assim, verificar, pesquisar exatamente, detalhadamente, mas já verifiquei que o USMI tem um setor de atendimento específico às mulheres vítimas de violência, violência física, violência sexual, lá eles têm atendimento médico, o atendimento ambulatorial, ali, e o atendimento com psicólogos. Um atendimento completo, então. Se, se, se alguém está precisando de uma ajuda, qual é o caminho? O caminho, a gente costuma, assim, alertar, que a mulher, ela não, ela não deve sofrer, sofrer calada, que na primeira agressão, ela deve tomar uma posição, porque existe um ciclo da violência, né, isso até seria um outro assunto, assim, que nós poderíamos discorrer longamente. Existe um ciclo da violência que ela teria, assim, três fases. A primeira fase, que começa com xingamentos, empurrãozinho, alguma coisa, né, acontece hoje, na outra semana, etc. Aí, depois, quando a violência se acirra maior, e daí vem a fase que bate, que ameaça, etc. Aí, depois, esse ciclo, aí a mulher ameaça, sair de casa, ou reclamar, ou denunciar algo do gênero, aí o agressor, normalmente, aí ele se acomoda um pouco, aí ele vem para a terceira fase, a fase da lua de mel, aí ele pede desculpa, ele promete que não vai fazer mais nada, ele fica com aparência humilde um certo tempo, até retomar aquilo de novo, o que vai acontecer. Então, a gente, eu costumo, assim, a despertar, a chamar atenção para esses ciclos, e que ela deve, que o caminho que ela deve fazer é denunciar, a denúncia. Aí, nisso, nós passamos pelo trabalho do nosso folder, o material informativo, aqui, nesse folder, a gente costuma dizer assim, não há violência, mulher empoderada, a violência é crime, e que qualquer pessoa, a gente chama a atenção, que qualquer pessoa pode, que tenha conhecimento, pode denunciar a violência contra a mulher. A gente até costuma chamar a atenção assim, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Não existe aquele jargão mais antigo, que não se mete a colher. E aí, nesse folder, nós informamos, isso é um material que nós pretendemos distribuir no dia da mulher, no dia 8, junto à Câmara, aqui é o Legislativo Municipal, e esse folder até foi produzido com o auxílio da Secretaria de Desenvolvimento e Cultura, com o apoio da secretária Marta Zanella, que ela nos proporcionou a confecção desse folder, e nós vamos entregar às mulheres, porque ele é bem pontual, ele é bem objetivo, então, denuncie, denuncie aonde? 180 dias que denúncia, 190 brigada militar, ou então o telefone da Delegacia da Mulher, que é o 553222-9646, e qualquer, a gente pontua mais uma vez, qualquer pessoa pode denunciar, não precisa ser a vítima, nem familiar da vítima, qualquer pessoa que tenha conhecimento, que ouça apelos de violência, que ela realmente pode tomar essa atitude. Então, assim, não esperar, de repente eu escuto uma vizinha gritando, uma briga de casal, então, eu posso ligar e denunciar. Pode e deve, isso aí chama a atenção, dois casos bem pontuais atuais, um é da empresária, aquela do Rio de Janeiro, vocês verificaram, está na mídia todos os dias, o fato, ela estava sofrendo violência, o rapaz batendo nela, mais de quatro horas, a violência durou, perpetuou mais de quatro horas, e ninguém tomava uma decisão, ninguém tomava uma atitude de chamar a polícia, porque os vizinhos tinham medo, etc, alguma coisa assim, até eles chamarem, providenciarem o socorro, ele poderia ter matado, ela só não morreu por uma questão de sorte. Nessa outra circunstância, o outro exemplo que ilustra bastante foi um caso acontecido aqui em Santa Maria mesmo, acho que foi no final do ano, da Vanusa Rezer, daquela enfermeira, foi um caso que aconteceu ali no Dom Antônio Reis, eu até casualmente conhecia o casal, que eles foram testemunhas num processo, num processo que eu tive lá, e eles eram testemunhas. Então, a Vanusa e o seu Francisco, também era um casal aparentemente normal, viviam bem, aí de repente aconteceu, eles haviam se separado, havia aquela briga toda, acho que uma disputa pela casa, não sei exatamente porquê, mas o que é interessante chamar a atenção quando a gente conversa, que eu costumo frequentar bastante ali o bairro do Antônio Reis, quando a gente conversa com vizinhos e outros, as vizinhas comentavam, ah, a gente ouviu o barulho, a gente ouvia ela gritando, pedindo ajuda, que ele chegou na casa lá de noite, né, e aí durante todo aquele tempo, assim, brigaram, acho que ele bateu, eu não sabia exatamente o que aconteceu, só que depois ela foi encontrada morta na beira de um rio, de um arroio aqui, no outro dia de manhã, então ele bateu nela, ela acho que teve traumatismo crâniano, colocou no porta-mala do carro, foi embora, e só no outro dia de manhã que ela foi encontrada, e os vizinhos do entorno estavam ouvindo e ninguém quis fazer nada, é normal, eles brigavam de vez em quando, a gente achou, assim, que briga de marido e mulher, nós não iríamos meter a colher, então a gente provando, assim, que nós devemos meter a colher, sim, que no momento que nós metermos a colher em briga de marido e mulher, onde tiver violência, nós podemos estar salvando muitas vidas. É importante nos unirmos, né, Elisabeth, e sempre estarmos juntas. O conselho está tentando fazer isso aí, a união, para poder, nós temos sucesso, né, porque sozinha a gente não faz nada, sozinha a gente não consegue nada, a gente depende do auxílio de todos, a comunidade, da sociedade, do legislativo, de todos. Então, vamos repassar os canais das denúncias aqui, 180 e 190, e a Delegacia da Mulher, 3222-9646. Então, agora vou deixar um espaço para vocês, convidar, então, a comunidade, as mulheres, os homens que quiserem se juntar a essa luta de vocês. Pois é, mais uma vez, então, gostaríamos de fazer o convite, deixar um convite, um chamamento a toda a comunidade em geral, as mulheres que se sentirem sensíveis à causa, aos homens que queiram nos apoiar, porque essa causa de violência não é só das mulheres, é uma causa nossa, da sociedade toda, né, em geral, que venham participar das reuniões do Conselho, venham opinar, venham nos auxiliar a estudar, a debater sobre políticas públicas, a minimizar esse quadro de violência que a nossa sociedade passa. Então, todas as terças, as terceiras, as quartas-feiras do mês, no plenarinho da Câmara Municipal, às 14 horas. Aguardamos vocês, aguardamos a participação e lembrando sempre que juntas somos mais fortes. É isso aí, Elisabeth, quer dar um recadinho? Não, está tudo bem, conforme a... E ali, a nossa sede também, né, tem a... Na Casa dos Conselhos. Na Casa dos Conselhos, a gente... Estamos à disposição. Na Casa dos Conselhos, em frente à Câmara Municipal, nós estamos à disposição, então, para qualquer demanda, qualquer informação, qualquer apoio. Certo, muito obrigada pela presença de vocês hoje, sorte aí, força na luta, estamos juntas. Conselho e agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Camila, pela oportunidade. Certo, e nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Obrigada, Camila.